Música Música Malu afiafi oleasho Música 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 E lenei olá E manizhio o sino E lela olá Má fua e xeá Olenei fe E lenei fe Manatua leoti Olenei fe E lenei 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 fe Opa alongoana Uae Maona Ia Naxala E lenei fe Uae E lenei fe E lenei fe E lenei fe E lenei от last E lenei fe Essa sanga saluea, olea, aia paloforilea sua Amuia se sangata, paapena Amuia se sanga saluea, aia paloforilea sua